E aí rapaziada, eu sou o Gabustolhador e a gente vai agora para a fase Castelo do Cortex. É uma fase que a princípio parece ser bem complicada, porque você tem que usar todas as quatro máscaras e tal, mas depois que você vai treinando, você sabe o momento certo de apertar o botão de qual máscara vai aparecer e aonde você tem que pular, não fica difícil. Passando por esse segundo checkpoint, você pula aqui na segunda plataforma e lá em cima você arrasta, faz o pulo duplo e muda de dimensão para não ser acertado pelo nitro e pega uma caixa que está aqui em cima. Aqui nessa parte do corredor, não esquece de olhar para cima e pegar uma caixa que está aqui. Passando por aqui. Passando por aqui. Passando por aqui. Passando por aqui. O que eu faço aqui é arrastar, fazer o pulo duplo, girar no ar e aí eu ativo a máscara do tempo E aí que eu consigo pular em cima do nitro e chegar do outro lado Eu já estou por aqui com os seus joguinhos, Pateta Pateta? Para, seu Eu não quero topar como é que o que? Tô bem do topado Enfriou Rápido Bloqueie o acesso do impostor ao holograma Não, Enfriou Não sou impostor Eu vim do futuro Acredita em mim Enfriou Você não reconhece seu próprio... Antes de continuar aqui, vocês voltam e peguem esse TNT e o restante das caixas na esquerda Mas cuidado que você tem que quebrar primeiro as caixas da esquerda Para deixar essa da pontinha e conseguir voltar A campainha tá tocando É melhor eu ir lá, TNT Essas caixas aqui não estão tão escondidas Mas talvez você deixe passar Tem uma nova 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 da 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 da, da 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 Socorro! Socorro! Para por isso! A probabilidade de você passar aqui de primeira é muito baixa, então igual eu comentei, é só treinar, saber a hora de pular, aonde vai cair, qual máscara você vai pegar, que hora você tem que apertar o botão para ativar a máscara, enfim, é só treinar que depois de um tempo não fica tão difícil. Nesse momento você vai precisar saltar aqui em cima do laser para conseguir alcançar a caixa de TNT e também uma outra caixa de madeira que está lá em cima e a joia escondida. Nessa hora eu nem uso o Akano, eu só faço os pulos duplos aqui, porque eu acho que se eu tivesse que usar ele eu provavelmente ia acertar o TNT. Aham! Tá bom! O�ado é agostante do laser. Mas também foi K subscribing para receber uma mensagem paraia com maispatia. Ouçando por ali... Aham! Tchau.